O acidente envolveu estes dois carros no cruzamento das ruas Tibério Nunes e São Pedro, bairro Ilhotas, zona sul de Teresina. Segundo a S-Trans, o carro preto envolvido no acidente vinha na rua São Pedro, sentido Avenida Marechal Castelo Branco. Já o veículo vermelho vinha pela rua Tibério Nunes. Ao chegar neste cruzamento, onde tem aquela placa de pare, a motorista não obedeceu a sinalização e os dois veículos se chocaram. Por causa da violência da batida, o carro preto capotou e ficou destruído. O motorista é este senhor. Eu estou vindo na mão e o cidadão bateu no meu carro, entendeu? O carro chegou a capotar? Vocês viram aí, o carro capotou. É uma porrada gigante, cara de vinha veloz, né? E o susto? Ainda estou assustando ainda, mas ainda está abalado. O carro vermelho também ficou destruído. A condutora foi identificada como Maria das Mercês. Ela foi encaminhada para o hospital com o braço quebrado. Familiares reclamam da falta de sinalização no local. A gente estava aqui, na outra esquina ali do quarteirão, teve outro acidente com um golzinho e outro carro lá. Pensou que era até um acidente envolvendo a família de vocês? Isso. Em sequência, ainda teve mais outro. Feito três acidentes nessa avenida aqui. No mesmo tempo? No mesmo tempo. Uma em sequência do outro. E a sinalização prejudicou? Está prejudicando muito a sinalização aqui. Aqui não tem sinalização. Você vê, não tem sinalização. Não tem nem como não ter acidente. Vai ter mais se não tiver sinalização.